Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Vovó Maria. Estou aqui hoje, gente, para mostrar para vocês como eu cultivo meus coleus. Também falando aí para a Aline Santos, que ela perguntou como que eu cultivaria, como que eu fazia com meus coleus. Começando, gente, por esse aqui que plantei ontem. Minha nora, gente, que plantou esse coleus, ele é do meu neto, que ele também cultiva plantinhas, ele adora. E ele estava no chão, mas estava fazendo muita sombra para outras plantas. Aí minha nora resolveu passar para esse vaso aqui. Para vocês terem uma ideia, quando a gente planta ele, ele fica todo arriado. Logo, logo, ele já vai reagindo. Ele gosta de bastante rega e sol. Pelo menos aqui, a experiência da gente é assim. Logo, logo aqui, esse coleus, ele vai estar bem grande. E ele desenvolve rápido e é uma maravilha, viu, gente? Cuidado desses coleus. Vou mostrar, gente, outros que eu já tenho plantado também. Cada um é um desenho diferente. Olha que desenho maravilhoso. Se você deixar ele na sombra, aqui é o mesmo. Parece já outra espécie, mas porque ele está mais tomando sombra desse lado aqui, olha. Aqui, quando vem para o sol, ele vai ficando esse colorido diferente. Lembrando, gente, que a gente trocamos ele ontem para o vaso. Deixa ele na meia sombra e vai regando até ele reagir. Após aí uns cinco, seis dias ou mais, que vocês verem que ele já está pegado, é que vocês vão levando para o sol aos poucos, até que ele se acostume. Aqui, gente, já é outra espécie de coleus. Olha o desenho, que lindeza que é. Esse colorido, duas cores, muito bonita. Essa aqui, olha, é para vocês verem como ele é tão fácil de cultiver, que essa mudinha aqui foi meu neto de seis anos que plantou. Olha que lindeza que já está. Claro, né, gente? É com a ajuda da mãe, que vai orientando ele e ele planta assim, nesses vasinhos. Toda vez que a menora está fazendo replante, ele sempre está por perto e querendo fazer alguma mudinha. Esse aqui é da mesma espécie que eu acabei de mostrar a vocês, que foi replantado ontem. Também é dele. Do que eu mostrei a vocês lá, que foi plantado ontem, no vaso maior. Esse aqui já tem alguns dias que já está plantado. Foi também meu netinho que plantou. E está essa beleza que vocês estão vendo. É a mesma espécie daquele outro lá, que eu acabei de mostrar. Ele está assim, meio estiolado, mas a proporção que ele vai tomando sol, aí ele vai desenvolvendo. E se por um acaso ele crescer demais, vocês podem até quebrar aqui, e replantar no mesmo lugar para que o vaso fique bastante cheio. E é isso tudo que vocês estão vendo aqui, cada um com sua beleza diferente. Aqui já é outra espécie de coleus. Olha que lindo. Todos esses picos. Esse aqui, gente, é pendente. Se vocês colocarem ele num vaso, ele vai pender e fica muito bonito. Aqui, ó, como vocês verem, colocamos várias mudinhas no mesmo vaso, aí ele vai enchendo. Aqui, qualquer galinho que vocês quebrar aqui, ó, e replantar, já é novas mudinhas. Muito bonito esse coleus. Já com esse colorido aqui, ó, e os detalhes aqui na lateragem das bordas aqui das folhas. Aqui, ó, como vem aqui, ó, já outro detalhezinho aqui no meio, ó. Muito bonito. Todos esses aqui, gente, que eu já mostrei até agora, ainda tem outros ali para mostrar. Foi a minha amiga Valdirene aqui da minha cidade que me deu. Ela tem canal também. Esse aqui, gente, tem pouco tempo de plantado. Olha que lindeza que é esse coleus. Esse aqui foi minha amiga Nilza Melili que me deu. Veio esse e esse outro aqui, ó. Que lindeza que é esses coleus. Esse aqui não tem muito tempo de plantado. Já está essa lindeza toda. Ele desenvolve muito rápido. É uma maravilha. Cuidado dessa folhagem maravilhosa. Eu vou mostrar, gente, um outro vaso desse mesmo, que já está com mais tempo de replante. Esse aqui não tem muito tempo. Por isso, o outro já fica com outra coloração. A proporção que vamos colocando ele ao sol. Olha, gente, a diferença do que eu falei a vocês que já tem mais tempo de plantado. Olha a coloração como já está, ó. Muito bonito. E cresceu bastante esse coleus. Olha que lindeza que é. Está aqui duas espécies em um vaso só. Que é o mesmo que eu acabei de mostrar a vocês há pouco instante, que não tem muito tempo de plantado. Que foi também minha amiga Nilza Melili que me deu. Esse aqui, ó. Olha, gente, o mesmo coleus que eu mostrei a vocês há pouco instante, ele está plantado aqui no chão. Olha a coloração como fica diferente no chão. Lembrando, gente, que no chão não precisa de tanta coisa. Ele já vai desenvolver bastante também. Quando a gente vai plantar em vasos, tem que ser uma terra drenante. Parar, molhar, aquece, a água vá e ele não vá ficar assim com aquele substrato compactado. Então, no chão não precisa de muita coisa. Qualquer galhinho que vocês colocarem, ele desenvolve. Aqui, gente, eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês. O mesmo coleus aqui embaixo, que ele está embaixo dos outros, olha como ele está. Parece outro, mas é o mesmo. Fica a descoloração, assim, vai variando de acordo com a sombra ou sol. Agora, gente, aproveitando, vou mostrar as aquisórias do meu neto Felipe. Que ele cultiva também no vaso e no chão. Que é cultivada, gente, no vaso e também tem plantada no chão. Essa amarela, que é a cor preferida dele, que o pai sempre dá a ele. Ele já está fazendo coleção de plantas. Ele adora todas as plantas, mas as amarelas é a preferida. Olha que lindeza que está. Não tem tanto tempo ela, que ele ganhou essa muda que o pai deu para ele. E já está essa lindeza toda que vocês estão vendo. Aqui é flores que já deu, já está caindo. Tem mais flores aqui, gente. Olha que lindeza que está. Outra aquisória, gente, plantada aqui no chão. Olha que lindeza que está. Bem carregada também. A mesma cor amarela. Inclusive, gente, tem até uma semente aqui, ó. Que já está madura, já no ponto de colher, ó. Aí vou guardar ela ali um pouco, para depois plantar, que já vai ser outra mudinha. Muito carregado esse pé de aquisória, com bastante flores abertas. Lembrando, gente, que as aquisórias, elas são cultivadas no sol pleno. Aqui, elas tomam o sol o dia todo. Está essa lindeza que vocês estão vendo. Por aqui, gente, eu encerro esse vídeo, agradecendo a cada um de vocês. E também, minha pequena homenagem para todas as mamães aqui do canal e todas as mamães do Brasil. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Que esse dia, assim, seja maravilhoso para todos vocês. Oferecendo esse sampátio, que é uma nova moradora aqui do jardim, para todas, todas as mamães. Não vou nem falar nome, gente, para não ser injusta com algumas. Porque são muitas pessoas que acompanham a vovó Maria. Então, vai esse sampátio para vocês. E com meus agradecimentos, que Jesus abençoe sempre. E se vocês gostaram, gente, desse pequeno vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa o gostei aqui embaixo. E siga a gente no nosso coração... no nosso Instagram, gente. Já vou dizer o coração da vovó Maria para todas as mamães. Beijão para todos. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.